Oi família do cantinho de casa, agora vai ser a primeira colheita aqui da graviola, do meu pezinho de graviola aí pessoal, é isso mesmo, vamos ver como é que tá essa fruta aí, olha só o tamanho dessa aqui, como que ela tá gigante ó, comparado aí o tamanho do meu rosto aí eu acho que não seja uma diferença muito boa, mas olha só, em comparação com a minha mão, essa aqui tá gigante, a que eu vou colher na verdade vai ser essa aqui ó, e eu vou mostrar pra vocês agora como que tá a minha primeira colheita da graviola aí, então vamos lá. Agora eu vou abrir ela aí, pra mostrar pra vocês pessoal, ver aqui agora como que tá por dentro aí ó, minha primeira graviola aí do pezinho, ela já tá até molezinha aqui ó, vou abrir aqui pra vocês em primeira mão aqui pra gente ver, vamos ver. Olha só pessoal, que maravilha, tá madurinho ó, parece que tá muito doce. Gente, vou falar pra vocês, isso aqui é a realização de um sonho, pode parecer uma coisa muito pequena, mas eu sempre tive um sonho de ter um pé de graviola em casa, e pessoal, ela tá extremamente doce. Vou fazer um suquinho agora aqui na hora do almoço, falei pra vocês que eu ia fazer o suco ó, geladinho, um gelinho aqui ó, pessoal, sem brincadeira, nem açúcar eu precisei colocar. Maravilhoso viu pessoal, maravilhoso. Eu fico lembrando até do chup-chup de graviola que eu já chupei pessoal, realmente é uma coisa maravilhosa, isso aqui realmente não tem preço pessoal. Se você tem alguma frutífera que você tem um sonho aí, de plantar na sua casa, diz aqui pra mim, eu vou aumentar aqui o meu acervo de frutíferas. Quem sabe a frutífera que você me disser aí, vai ser a frutífera que eu vou plantar aqui o processo completo, e ensinar pra você todas as técnicas aí, pra você conseguir fazer sua frutífera começar a produzir. Então pessoal, desde já, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, vem fazer parte dessa família maravilhosa, são mais de 200 mil pessoas que eu consegui ajudar e eu fico muito feliz. E aquele abraço pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.